Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Obrigada Senhor Jesus pela oportunidade de gravar mais um vídeo para vocês. Quero agradecer também pessoal no vídeo de hoje a Vânia do Salgado, por ela ter divulgado o nosso canal. Obrigado Vânia de coração, que o Senhor Jesus esteja sempre presente na sua vida, na sua família e lhe desejo o melhor. Saúde e paz, algo de melhor que a gente possa desejar para um ser humano, para um amigo, para uma pessoa da família. E para todos que estão ao nosso redor, é saúde e paz. Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família. E agradeço demais de coração a todos aqueles que estão chegando de lá, da nossa amiga Vânia do Salgado. Obrigada a vocês, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, espero que vocês fiquem aqui assistindo nossos vídeos. Se inscrevam, apertam o sininho e deixem aquele joinha. Quando a gente fizer um vídeo aqui, aí já vai para vocês. Quando vocês ativam aí a notificação, aperta o sininho, aí já a notificação dos vídeos já vai direto para vocês. Obrigada de coração a todos vocês pelo carinho. Obrigada pelas mensagens que vocês deixam lá, aqueles comentários. Nós ficamos muito felizes e respondemos a todos vocês com muito carinho, com muito amor. Obrigada de coração. Primeiramente a Deus, a Vânia por divulgar, por ter divulgado nosso vídeo ontem, nosso canal. E a todos que estão vindo de lá e a todos os inscritos que já estão aqui com a gente, que já vêm ao longo do tempo aqui com a família Correia do Sítio. Um beijo de novo no coração de cada um de vocês. Para quem não me conhece ainda, que está chegando agora, meu nome é Iva. Nossa família é em quatro pessoas. É Iva, a Grailso, meu esposo. Leonice, que é minha filha mais velha, de 22 anos. E a Larissa, que tem 14 anos, está completando 15 e agora no dia 25. Obrigada pessoal a todos vocês. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um Dudu, Dindim ou Geladinho, né? Depende aí do lugar que vocês conhecem, qual nome vocês conhecem. A Grailso, ele não pôde participar do vídeo. Ele ia fazer o vídeo comigo, né? Mas ele já deixou aqui tudo prontinho para mim. Aí eu vou estar fazendo um geladinho. Aqui a gente chama mais para um geladinho. Geladinho de coco e geladinho de, deixa eu ver, de tamarino. A gente ganhou uma bolsona de tamarino que um colega da gente trouxe para nós. Aí a gente aproveitou para fazer, fizemos suco e aproveitamos também para fazer o Dindim. O geladinho, né? Eu costumo chamar aqui para o geladinho. E agora nesse tempo quente, pessoal, de calor, é bom demais um picolézinho, né? Aí não é necessário a gente estar comprando na cidade aqueles picolézinhos de paleta. Se tem os ingredientes em casa, aqui no sítio, né? Então vamos fazer. E eu vou aproveitar também para fazer de coco. Essa semana eu já fiz desses dois ingredientes e ainda fiz de banana. Mas hoje só vou fazer só desses dois. Eu vou pausar aqui o vídeo, né? Para mostrar para vocês tudo direitinho. Porque hoje eu estou me virando sozinha aqui na Red Light. A cinegrafista hoje não está para me ajudar. Acompanhe o vídeo aí, pessoal. Deixa aquele joinha. Quem não for inscrito, que passa aí, chega aí para a queda, se inscreva. E continue aí com a gente ligadinho. Amo de coração todos vocês. E todos vocês que estão chegando agora, eu espero que sejam bem-vindos. Nós somos daqui de Pernambuco, né? Somos nordestino da cidade de Vitória de Santantão, da terra da Pitú. Tem muita gente que já conhece e quem não conhece, eu vou deixar o link aí do nosso vídeo, né? Na fábrica da Pitú. Espero que vocês gostem. Nós somos conterrâneos de Vitória de Santantão. Ó, pessoal, voltando aqui. Aqui já está o leite do coco. É um leite de coco natural, do coco natural mesmo, aqui do sítio. E aqui no sítio nós temos pele de coco, né? Aí ele tirou o coco. Aí nós aproveitamos para fazer também o sacolé, né? O din-din. Agora, pessoal, tem vários tamanhos de bolsa, né? Aí no momento a gente só tinha dessa daqui, que é esse tamanho maior. Esse é o maior. Mas tem uns que é mais ou menos aqui nesse tamanho. É o tamanho médio. Aí quem não quiser pegar um desse grandão assim, que ia achar muito, né? Aí divide no meio. Divido para dois aqui. Dois picolé desses dá para os quatro. Dividem. Cada um desse aqui vai dar para duas pessoas. Tá fazendo aqui é rapidinho. Ele já deixou tudo prontinho aqui. Saiu para terminar o serviço dele aqui no sítio. E agora, na hora que eu estou gravando já é tardezinha, né? Aí ele foi terminar de aguar, ajeitar as plantações por ali. Aí ficou para mim fazer sozinho. Aos pouquinhos, vocês que estão chegando agora, aí vão assistir nossos vídeos aí e vão conhecendo mais um pouco da família Coisa do Sítio. Nós também acostumamos muito fazer live. Esses dias, esses meses agora, nós demos uma paradinha por conta das correrias que voltou às aulas. Aí ficou bastante corrida. As meninas estudando também. Tendo que estar estudando para as provas. Mas aos pouquinhos nós vamos voltando. Essa semana nós já vamos fazer novamente. Fizemos a semana passada. E essa semana nós vamos fazer na quarta-feira. Eu acredito que no vídeo de amanhã eu já vou estar dizendo o horário para vocês. Agradeço demais a todos vocês pelo carinho. A todos aqueles que já são inscritos nossos há bastante tempo e vêm torcendo para que o nosso canal cresça. Nós só temos a agradecer a todos de coração. Que sempre está deixando um comentário. Aquele comentário aí que nos fortalece. Faz com que a gente se sinta com mais vontade. Nos incentiva mais ainda a fazer vídeo para vocês. Nós somos pessoas simples. Somos família uma família simples. Mostramos nosso dia a dia aqui no sítio mesmo. E sempre que saímos. Que temos aquela oportunidade que dá para gravar algum vídeo. Aí a gente aproveita e grava também para mostrar para vocês. Mas é mostrando mais aqui o nosso dia a dia aqui no sítio. Porque nem sempre é de costume a gente estar passeando, viajando. E sempre quando a gente sai para resolver alguma coisa na cidade. Às vezes não dá para gravar porque é bastante corrido. E tem muito barulho de som. Mas é muito gratificante quando a gente posta um vídeo. Que vê aqueles comentários de carinho, carinhoso. Nós ficamos muito felizes. E através do Youtube a gente já conheceu muitas pessoas maravilhosas. Pessoas que se tornaram nossos amigos, né? Eu não vou citar nomes. Senão eu vou estar sendo injusta, né? Vou falar o nome de uns. E vou esquecer de outros. Aí eu quero mandar um beijo enorme para todos vocês. Todos que fazem parte do canal Coisa do Sítio. Para todos aqueles que são membros aqui do canal Coisa do Sítio também. Aqueles que renovou é a opção de membros. Obrigado pelo carinho. Obrigado de coração. Teve pessoas que perguntaram sobre a Larissa. Por que chamavam ela da Pimentinha. É porque Larissa, ela também tem um canal junto com a amiga nossa, né? Dona Zenei e a Bolinha de Ouro. Ela já foi bastante também aí para a Rainha Isabel. Tem muita gente que conheceu ela aí, dos canais de Rainha Isabel. Aí ela colocou esse apelido carinhoso em Larissa porque ela fala que Larissa é uma pimentinha malagueta. É aquela menina bem inteligente, esperta, brincalhona. Aos poucos vocês vão conhecendo ela aí nos vídeos. Ó pessoal, já terminei os de coco, né? Ó pra aí, deu seis, ó. Ó o tamanho. Vê que maravilha. Aí agora eu vou tá fazendo o de tamarinho. Ó. Ó a quantidade que deu. Esse daqui vai dar bastante. Vai dar bastante. Só aí agora eu vou fazer o de tamarinho, né? E quero apresentar pra vocês aqui minha filha Larissa, que ela chegou do colégio. Oi pessoal. Acabei de chegar. Essa daqui é a Larissa, né? A pimentinha. Muita gente conhece pela pimentinha. Acabei de chegar, minha gente, por aqui, né? Eu achei a minha babosa lá por fora e tô aqui. Agora perdi a manhã. Chegou da escola, né? Aí eu vou apresentar vocês aqui pra... Pra quem não conhece ainda, né? Manda um abraço aí pro pessoal. Um beijo pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe grandemente vocês. Sim pessoal, e também aproveitando que eu tô aparecendo aqui. Quero também deixar um recadinho pra vocês que estão preocupados com o Tia Zenei. Pessoal, o Tia Zenei continua na mesma. Tá esperando o resultado dos exames ainda, pra ver se vai fazer a cirurgia, se não vai. Tá na mesma pessoal, só Deus. É, mas Deus tá no controle de tudo, né? É verdade. Ela tá, assim, tá... Não tá bem porque tá no hospital internado, né? Mas tá sendo medicada. E tá esperando o exame. Aí depois que o médico vê esse exame, é que vai falar pra ela que ela vai receber alta ou vai ser preciso fazer a cirurgia. É verdade. E Dana Zenei, pessoal, é uma senhorinha que sempre vem aqui, né? A Zenei de Bolinha de Ouro. Ela tem também um canal junto com Larissa, né? Zenei de Bolinha de Ouro é o nome do canal pessoal. É, pra quem não conhece ainda, a gente deixa sempre o link delas aqui na descrição, né? Dos vídeos. É verdade. E ela tá passando por um probleminha de saúde, né? Com um probleminha no coração, tá hospitalizada. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus vai ficar tudo bem e logo, logo ela vai estar em casa. Né, isso, Larissa? Deus quiser, e ele quer. Tomar em sorotinha dele. Um beijo. Um beijo pra poder ver ela logo na brasa. E um beijo enorme pra todos que são inscritos lá também no canal dela, né? É verdade. Um grande beijo. Um beijão. Se quiser, pode ficar à vontade pra arrumar suas coisas. Eu vou terminar aqui meu din-din. Até logo, pessoal. Vou esperar a chuta. Só vou ficar naquela parte melhor pra comer. Tchau. Vocês vão conhecer mais depois de Larissa. Nos vídeos aí. Pra eu voltar, não que eu esqueci da minha corriguinha. Esse daqui eu enchi demais. Olha a quantidade desse aqui com meu filho. Eu tenho que tirar. Ficou bastante grande esse aqui. E Larissa também vai estar atualizando vocês sobre o estado de saúde da Nuzeneide na comunidade. Não é isso, Larissa? Isso aí. Vai estar sempre colocando um aviso lá. Que tinha bastante pessoas que é inscrito lá no canal delas. Perguntando também aqui no nosso. Pessoal, o suco de tamarina é uma delícia. Vê se é um suco gostoso. Tem bastante ainda. Eu vou pausar aqui o vídeo. Senão vai ficar muito grande. E depois eu volto quando estiver já terminando. Pra mostrar pra vocês a quantidade que ficou. Olhem, pessoal. A quantidade que deu. Vejam só que maravilha. Eu nem contei quantos deu aqui. O de tamarina, né? Mas deu bastante. Deu mais do que o de coco. O de coco só deu quatro. Graças a Deus. Só temos a agradecer a Deus. E pessoal, a família está toda reunida. Aí eu quero agora apresentar todos pra vocês. Os outros dois que vocês não conheciam ainda. Graís, né? Meu esposo. Olha ele aqui, ó. Olá, pessoal. A vocês que estão chegando agora, né? Meu nome é Graís. Sejam todos bem-vindos. E que Deus abençoe a todos vocês que estão... E já estão com a gente que está chegando agora, né? Tenha participado da nossa família, coisa do sítio. Vocês vão ver aí nossas diversões aqui no sítio. Nossos vídeos simples, né? E essa aqui agora, ela é a Eunice. É a mais velha. A pimentona. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso canal. Que sempre deixem aquele like, aquele comentário. E divulguem pra toda a família, né? Vocês que estão chegando agora. E pra quem já está aqui, que Deus abençoe todos vocês sempre. Vem, Larissa. Já está lá. E essa daqui só eu, que vocês já me conhecem. Está quase na hora de ter geladinho e já gostava. Olhem, pessoal. Essa daqui é a nossa família, né? É a nossa família simples. E vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E quem estiver passando aí de paraquedas, se inscreva, né? Apertem o sininho. Não esqueçam de ativar o sininho, que é super importante. Porque com o sininho ativado, todas as vezes que nós fizermos vídeo, fizer vídeo, aí já vai o YouTube, recomendo direto pra vocês. É isso? E o joinha também é muito importante. Agradeço muito ao Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez à Vânia do Salgado, que divulgou no nosso canal. E obrigado a todos vocês que estão chegando. E todos aqueles que já estão aqui com a gente. Isso aí. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã no próximo vídeo, se o Senhor Jesus me conhece. Tchau, pessoal. É isso aí. Beijo, pessoal. Tchau. Mais uma vez, agradecendo. Obrigado, Vânia. Por mais um, né? Uma força que você está dando aí no nosso canal. Obrigado, Vânia. Obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.